O setor de transporte aéreo teve um aumento de faturamento de 2,1% no terceiro trimestre de 2014 aqui no Brasil em comparação com o mesmo período do ano passado. A pesquisa do Ministério do Turismo mostra que 73% das empresas aéreas ouvidas afirmaram ter reduzido seus preços de agosto a outubro deste ano. De acordo com o estudo, a taxa de ocupação dos voos domésticos em setembro de 2014 foi de mais de 78%.